Olá galera, vou gravar um vídeo aqui agora da missão contratempo, que é a missão que tem de barco, tem de helicóptero, tem de moto e tem de corrida de carro. Aí vou ensinar a vocês como se pega 4 estrelas na missão de contratempo. Contra o tempo, ela possui 10 missões, aí já fiz 4 estrelas na maioria. Se essa aqui falta, porque eu não tenho nenhum barco ainda adequado, eu vou dessa vez no helicóptero. Contra o tempo, desafio de helicóptero, chegue a cada local indicado antes que o tempo acabe. Vamos lá. Eu só possuo esses 3 helicópteros. Esse aqui dos Tardes Especial, ele faz 161 km por hora. Esse Damops, nível 1, helicóptero de polícia, faz 108 km por hora. E esse Fruit Fleet, 132 nível 1, ele faz 108 km por hora também. Esse não é ideal. Esse aqui é grandão, meio desconfortável, mas é o que mais corre. Se eu for com esses outros, eu nunca consigo. Aí como o helicóptero que eu possuo, que faz mais quilômetros por hora é esse aqui, que faz 161 km, eu vou com ele. Vou ver se eu consigo fazer 4 estrelas. Eu já fiz com ele, mas agora eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O objetivo é pegar os anéis e seguir na linha reta até a reta final. Dentro de 1 minuto e 20 segundos. Olha aí galera, eu não consegui fazer as 4 estrelas. Mas consegui chegar a 1 minuto e 18 segundos. Mas fiz 3 estrelas, que 30 segundos é 1, 45 é 2, 1 e 15 é 3 e 1 e 20 é 4. Por causa de 2 segundos eu não cheguei a tempo. Mas foi porque eu gravei o vídeo agora e não consegui, mas eu faço. De vez em quando eu faço. E quando eu tiver um helicóptero bem adequado eu faço. Valeu galera, espero ter ajudado. E quando você for fazer essa missão, escolha sempre um helicóptero que corra mais. Depende do tanto que você possui e você vê lá a quilometragem dele. Quanto mais veloz é melhor. Com esse de pouca velocidade você não consegue não. Valeu, tchau.